Alô meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Recentemente no Instagram eu fiz um post dedicado às vossas questões relativamente ao meu cabelo, visto que tem sido um dos tópicos mais frequentes a nível de questões da vossa parte, por isso eu hoje estou aqui para responder a todas as vossas dúvidas. A primeira questão que tenho aqui é da Katia SPP e pergunta Sentes vontade de voltar ao olor? Quais são os produtos que usas diariamente para o proteger? Beijinhos, né? Beijinhos, Katia. Eu honestamente estou numa fase em que não sinto de todo saudades do meu loiro. Eu gosto muito de me ver agora com cabelo castanho, sinto que tem tudo a ver comigo e com a fase de vida que eu estou a passar neste momento. E vocês sabem disso, eu sou uma pessoa que gosto muito de mudar mediante o meu estado de espírito e a minha personalidade, portanto eu neste momento sinto-me super bem de cabelo castanhinho e não pretendo voltar ao loiro tão cedo. Relativamente aos produtos, eu fiz há pouco tempo um vídeo de rotina, portanto está lá os produtinhos que eu costumo utilizar, eu até fiz mesmo os meus produtos dentro de dois, portanto vocês conseguem perceber como é que eu faço, como é que eu aplico os produtos. Portanto eu vou deixar por aqui no vídeo e na descrição abaixo o link para vocês poderem visitar e terem acesso aos produtos. A Mariana FSC pergunta De quanto em quanto tempo cortas o cabelo? Beijinhos, beijinhos Mariana. Eu não tenho assim nenhum período específico em que corto o meu cabelo, para ser sincera eu já não cortava o meu cabelo desde que o tenho loiro platinado, eu cortei-o na semana passada, cortei dois dedinhos e depois escadiei ligeiramente o cabelo, tanto aqui à frente como o dos lados, porque eu gosto de ter o cabelo assim mais escadeado para ajudar a fazer os caracóis e as ondinhas que eu gosto, mas para ser sincera não tenho assim nenhuma retina ou ritual de cortar o cabelo desde que existe tempo, é sempre quando eu acho que é mais conveniente e neste caso foi porque eu queria mesmo deixar o meu cabelo crescer e portanto deixei-o crescer, agora estou contente com o comprimento e aí sim cortei as pontas e senti que estava na altura de dar uma renovada porque ele já estava mesmo muito seco. A Maria Fernandes B pergunta Olá Rocha, quanto tempo te demora a crescer o cabelo? Tens algumas dicas de fortalecimento? Beijinhos. Beijinhos Maria. Na minha opinião o meu cabelo cresce naturalmente um centímetro por mês que eu acho que é o que é natural na maioria das pessoas, não sei, mas acho que sim. A maior dica que eu vos posso dar relativamente a fortalecimento é mesmo vocês pararem de colocar químicos no vosso cabelo. É a melhor coisa da vida porque eu desde que fiz descolorações e que comecei a fazer todos aqueles processos sistemáticos ao meu cabelo eu sinto que ele começou-se a partir imenso, começou a perder um bocado a forma e a força que tinha anteriormente e neste momento ele está a voltar àquilo que ele era. Portanto, eu estou muito, muito contente e sem dúvida a maior dica que eu vos posso dar é vocês fazerem o mesmo. Larguem a química, deixem o vosso cabelo respirar. A Liliana Bessa pergunta Olá Linda, a minha pergunta é Quais os produtos que recomendas para quem fez uma coloração? Beijinhos. Beijinhos Liliana. Eu recomendo que vocês simplesmente utilizem produtos que sejam adequados para o vosso tipo de cabelo e também para o tipo de coloração que vocês fizeram. Eu no meu caso tenho gostado muito de utilizar a gama da Elvive que é aquele xampãozinho vermelho, condicionador e a máscara. Aliás, eu nem tenho utilizado condicionador, tenho sempre feito máscara porque o meu cabelo realmente precisa de hidratação neste momento mas depende muito do vosso gosto pessoal e das vossas preferências no que toca àquilo que vocês precisam no vosso cabelo. Portanto, eu acho que é importante vocês escolherem um condicionador e um xampão que seja adequado, obviamente, às vossas necessidades mas também um serum que eu acho que é muito importante e eu acho que a maioria das pessoas não tem muito o hábito de utilizar serums porque o serum ajuda realmente a dar um toque mais macio ao vosso cabelo e a fechar as cutículas. Portanto, eu gosto imenso de utilizar o serum e obviamente um protetor de calor. É super importante. Principalmente se vocês usam e abusam de ferros e de alisadores como eu é quase que essencial. A próxima pergunta é da A underscore Rita Matos porque eu acho que é muito importante que é que produtos usas para evitares as pontas espigadas do teu cabelo? Gosto muito de ti. Beijinhos, beijinhos Rita. E eu gostei imenso desta questão porque eu sinto que as pessoas acham que existe um produto milagroso para as pontas espigadas quando na verdade pontas espigadas é uma coisa que é totalmente normal em qualquer pessoa porque se vocês utilizam ferros, se vocês utilizam química é natural que o vosso cabelo desenvolva pontas espigadas mais rapidamente até mesmo cabelos que não levam química é natural porque faz parte do crescimento e daquilo que o vosso cabelo vai fazer progressivamente porque é inevitável e portanto aquilo que eu vos aconselho é vocês obviamente cortarem o cabelo com alguma regularidade se sentem que o vosso cabelo está muito espigado nas pontas eu acho que é importante clarificar isso e eu se calhar não o fiz mais cedo porque queria mesmo que ele crescesse e portanto evitei olhar para as minhas pontas espigadas mas a grande solução é mesmo vocês cortarem e segundo, utilizarem sempre algo que hidrata as vossas pontas não vai resolver a situação mas vai ajudar a que ele tenha um aspecto mais bonito e saudável que é o que eu tenho feito ao longo destes tempos. A Mariana Pita pergunta quais são os ferros de alisar em Caracolá que usas e o que mais gostas neles? É sim Mariana o ferro de alisar que eu mais utilizo é a Steam Pod e eu acho que já falei várias vezes sobre este ferro aqui no canal aliás eu mostrei como é que eu o utilizo na minha rotina diária portanto se vocês quiserem ver eu vou deixar o link aqui em baixo mas para quem não conhece a Steam Pod é basicamente um ferro de alisar a vapor ou seja, deixou-vos o cabelo extremamente brilhante ele é muito mais fácil de se esticar vocês passam e o vosso cabelo fica logo esticadinho e o alisamento dura mais tempo o que é muito fixe porque se vocês são daquele tipo de pessoas que estica sistematicamente o cabelo todos os dias vai-vos ajudar a manter o liso durante mais tempo e vocês não vão precisar de utilizar tanto ferro e eu já tenho a minha Steam Pod há 4 anos e não tenho razão nenhuma de queixa com ela portanto eu recomendo muito é um equipamento que é caro chega perto dos 100 e tal quase 200€ se não estão em erro não sei se entretanto os preços se modificaram eu já comprei a minha há 4 anos como disse mas é um equipamento que é caro mas que vale totalmente a pena principalmente se vocês gostam muito de esticar o cabelo relativamente ao meu modelador de cabelo favorito é o da Myos que é o de 25mm para fazer os meus ondulados icónicos que eu tanto adoro e vocês me fazem questões aliás eu vou deixar por aqui também o tutorial de como é que eu faço as minhas ondas porque tem sido uma pergunta frequente visto que eu comecei a fazer mais ondulados e vocês começaram a ter cada vez mais curiosidade de saber como é que eu faço portanto eu vou deixar por aqui porque eu fiz um tutorial enquanto estava leirinha com esse ondulado e portanto se vocês quiserem fazer vocês também podem recriar em casa e como eu vos disse o modelador que eu mais gosto de utilizar é o da Myos de 25mm que está disponível nas lojas Myostor existe uma no Colombo e outra no North Shopping se não estou em erro se não é no North Shopping é no Gaia mas eu não tenho certeza mas vou deixar o site aqui com as informações porque eu acho que dá para vocês também comprarem online e o ferro custa 60€ o que eu acho que até é um preço bastante simpático tendo em consideração que o vosso cabelo fica lindo ondulado maravilhoso é um dos poucos ferros em que o ondulado fica mesmo muito definido muito bonito e que vos dura dias e dias pelo menos que o meu cabelo funciona muito bem e eu recomendo vocês utilizarem a Inês fez aqui uma pergunta muito gira que é qual é que foi a mudança no teu cabelo que mais te arrependeste? se só pudesses ter o teu cabelo de uma cor para o resto da vida não poderias pintar de outra cor apenas cortá-lo qual seria? bem isto é uma pergunta muito difícil porque eu sou aquela pessoa que adoro mudar adoro ser camaleão mas eu acho que para começar o que eu mais me arrependi foi mesmo o peachy hair quando eu tive o cabelo assim mais alaranjado foi muito muito complicado de sair do cabelo e portanto eu tive algum arrependimento na hora de voltar a ter o meu cabelo loiro se pudesse ter o meu cabelo com uma cor para o resto da vida provavelmente seria a cor que eu tenho neste momento ou então loiro totalmente platinado mas as raízes não podiam crescer porque se não podia voltar a pintar não podiam crescer as raízes ou era loiro platinado mother of dragons ou então castanho porque eu gosto muito do tom que tenho neste momento a Helena Duarte 24 pergunta foi muito caro fazer essa cor eu no meu caso tenho dois procedimentos feitos no meu cabelo eu pinto o meu cabelo de castanho escuro primeiro que foi o tom mais girel na cor moca eu depois vou deixar as indicações todas aí em baixo caso vocês tenham curiosidade ou querem fazer o mesmo tom que ele e penso que a coloração foi entre os 20 e 30 euros mas também depende do comprimento e da densidade do vosso cabelo porque quanto mais cabelo vocês tiverem mais produto será necessário portanto eu se não estou em erro acho que varia dependente do tipo de cabelo que vocês têm o segundo procedimento que eu fiz no meu cabelo é chamado castanho iluminado ou seja são estas luzes que eu tenho espalhadas por todo o cabelo que dão este brilho e este gloss extra ao cabelo e neste caso foi a Katia como fez não foi a Mila que a minha cabelera era habitual portanto no caso da Katia foi 90 euros este procedimento e a coloração na Mila acho que foi entre os 20 e os 30 mas é claro depende muito do vosso tipo de cabelo do comprimento e tudo mais portanto o melhor mesmo é vocês contactarem diretamente ambas as especialistas e perceberem qual é que será o preço que será indicado para o vosso tipo de cabelo ou para aquilo que vocês pretendem fazer a Rita estava às 23 e pergunta como é que o teu cabelo cresceu tão rápido eu cortei o meu em dezembro e quero começar a deixá-lo crescer mas noto que ele está a demorar muito tempo a crescer obrigada adoro os teus vídeos beijinhos beijinhos Rita eu não sinto que o meu cabelo tenha crescido assim tão rápido aliás se formos pôr em perspectiva o facto de eu não ter cortado o meu cabelo praticamente há um ano ele cresceu exatamente o que eu acho que ele normalmente iria crescer se não mais lentamente até porque tive mais processos químicos no meio na minha ótica o que eu sinto é que o meu cabelo está mais saudável mais nutrido e portanto acaba por ficar assim mais salientado nos vídeos e em tudo aquilo que eu faço seja nas fotografias no Instagram seja nos meus Insta Stories e portanto vocês depois começam realmente a notar mais no comprimento do cabelo mas na verdade o que eu sinto é que tem tudo a ver com uma questão dele estar mais saudável e não tanto pela forma como ele cresce se é como dá-se entender não sei mas assim a maior dica que eu vos posso dar se vocês querem deixar o vosso cabelo crescer e se querem que ele cresça mais rapidamente é mesmo vocês darem-lhe o repouso total na química e também dormirem e comerem bem e façam exercício porque é uma coisa que começa logo a notar a diferença eu sinto que quando eu parei de fazer exercício e comecei a ser um bocadinho mais desleixada com a minha alimentação e com a forma como eu durmo porque eu antes estava a dormir muito poucas horas e estava-se a refeitar muito na minha saúde e também na minha forma física e psicológica em tudo em geral portanto eu acho que isso reflete-se muito também na forma como o vosso cabelo está porque se vocês fizerem exercício se vocês se alimentarem melhor e começarem a dormir mais horas por noite vocês vão ver as diferenças não só no vosso cabelo mas em tudo na vossa vida e este foi o nosso vídeo de hoje meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo que tenha sido útil para todos vós se gostaram deste vídeo deixem o vosso grande gosto aí em baixo subscrevam no botãozinho vermelho para não perderem nenhuma novidade aqui no canal e é claro se vocês quiserem ficar a par de tudo aquilo que se vai passar de um bocadinho assim uma pitadinha do meu dia-a-dia diners roxinha passem no meu instagram e é sempre fiz porque quando há este tipo de Q&A eu normalmente faço sempre por lá portanto assim vocês podem sempre participar neste tipo de conteúdos aqui no canal mais uma vez espero que vocês tenham gostado e é claro vemos-nos então no próximo vídeo beijinhos tchau tchau